Oi gente, vocês tão bem? Trazendo mais um vídeo aqui do Hudson O vídeo de hoje, Deus me perdoe, cara, mas O Hudson reagindo tomos engraçados de moto e bicicleta Eu gosto de trazer vários conteúdos aqui do... Mano, vocês são muito viciados em Hudson, né? E, mano, eu... Mano, cara, quando eu reajo com o Hudson, tipo, é muito melhor Parece que eu tô conversando ali com ele aqui Tipo, ele olhando de um lado, reagindo e eu do outro, né? E eu já trouxe, tipo, cantadas enfadonhas Eu sei que vocês gostam muito, inclusive, já deixa aqui Likezinho, porque ele lançou uma recente que eu vou estar trazendo Então, deixou bastante likezinho pra me estar trazendo A mais recente de cantadas que ele postou aí Aí eu trouxe presos, trouxe comerciais Hoje a gente vai ver, trouxe também abordagens, né? Esqueci lá dos PM e tudo mais Aí hoje a gente vai trazer esses tombos engraçados de moto e bicicleta, né? Então, já deixa o like, se inscreva Links importantes na descrição Gente, vim informar vocês que a partir do 1º de maio O pai tá onde? O pai volta pra roxinha, nós estamos na Twitch 1º de maio nós estamos lá Pra lá fazer reactzinho Jogar um FF da resenha Jogar aquele... Aquele velha jogatina de perder dinheiro Você tá ligado? E outras coisitas mais, né? Tudo depende... Sobrou Bora Agora diminuiu a minha, né? Qual é esse aqui? Eu me sinto tão assim, ó Duas semanas atrás Cadê? É nesse canal aqui mesmo Bora Eu acho que é esse aqui, ó E aí, galerinha fofinha Antes de começar o vídeo A mesma voz do Fala de Tudo Já vai dando aquele like maroto Se inscreva no canal Porque isso ajuda muito o titio jovem aqui Chega de enrolação e bora pro vídeo Mano, uma bike já me atropelou uma vez Eu não vou rir, vocês vão ver Vou tancar tudo Eu nem vi filha da bora pro vídeo Mano, como é que o cara vai... Caraca, a mulher é atrás, velho Mano, o vacilo é que o bota a mulher tá atrás, velho A mulher é puta, mano Pode tomar no cu, cara É muito... Olha o outro, mano Olha o doente Viado, você mereceu muito Você mereceu muito Acho que foi f*** ainda, velho Nossa senhora Entrou no gelo Olha o outro Mano, a mulher é triste Olha o velho Caiu muito feio Aê, porra Caralho O cara quebrou o pescoço Puta que pariu Oh meu Deus Oh meu Deus Olha o cara Olha lá Olha lá Correndo Tudo que vai Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Aqui, ó Olha lá Ó Esse que quebrou o pescoço O cachorro ainda atrás do cara O cara bate e fica puto Aí ele volta atrás do cachorro lá Matou o que eu vi, mano Ok, aqui nós vamos Coitado Nossa senhora Nossa senhora Eu não aguento ver uma desgraça dessa não, mano Eu não aguento ver uma desgraça dessa, velho Olha lá Oh meu Deus Vai cair Vai cair Ele é triste Que porra foi isso, viado? Que porra foi isso, cara? Mano, os caras conseguiram tombar um triciclo, viado Que os caras fila da puta, velho Oxi, oxi, oxi Saiu correndo pra não passar vergonha Olha lá, deixa o cara passando Olha a cara de vergonhoso Deixa o cara passando vergonha sozinho, porra Ainda tomou dois, tá aberto na orelha ainda Caramba Eita, pô, MotoGP 2023 MotoGP 2023, toma Toma, chama na catraca, fila da puta Aí, ó Boa, foi pros matos Boa Aê, Lázaro, muito bem Foi pros matos Muito bem, cara Desculpa aí Vixe Mano, olha Vixe, olha isso, vai cair muito feio, viado Vai cair muito feio, vai cair muito feio Mano, puta que bola, mano A moto foi Meu Deus, cara Os caras inventam a cor de minha moto Tá andando sozinho, olha o outro O outro que é igual o meu Deus O outro que é igual o doente, cara Não é o problema, mano Porra, mas esse andado aqui tá meio complicado Um virado Mano, um virado pro outro é foda Se ele dá pra dar um beijo na bunda, faça ali Não é meio gay, essa andada aqui é meio gay, mano Olha lá, viado Aí que se um tiver com bafo aqui, o outro tem que aguentar Bateu Caralho, a roda virou um S, viado Que rola, não, mano Mano, a roda fica Caraca, é o todo feio Que porra é aquilo A roda virou um S, véi Oxi, oxi, oxi Cara, é boa Deixa o S ali pra nós ver Ô meu Deus Ô meu Deus O cara é feio Que filha da puta, cara Vai dar merda Vai dar merda não E se não der? E se der? E se não der merda? E se der? Mas se der merda não está na merda junto Mano, o ser humano é muito... Olha o trabalho Mano, olha o trabalho Caralho Puta que pariu Aí é confiar demais E dá pra ver que vai dar merda já Antes de saber que o vídeo vai dar merda Ai, 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 minha coluna Ai Puta que pariu, velho Esse é o Gui Esse é o Gui Esse é o Gui Não tem medo do perigo não, menino Esse é o Gui Olha a polícia Olha a polícia Polícia Puta puto Vixe Maria Você vai fazer um vídeo bem feito agora Ó Com a bicicleta parada Esse cara vai cair com a bicicleta Ele não vai cair com a bicicleta parada, mano Irmão, você não vai cair Você vai cair Olha o outro Mano Meu Deus Viado, olha o serviço desse Vai O trabalho desse Vai Esse vai aqui é o vai da desgraça Mano, esse vai é o vai da do tombo, bicho Olha lá, vai Olha lá, e é venha Vai e é venha Olha lá Olha lá Foi Cara, eu tô desenvolvendo Você vai ficar chorando Vai chorar É, eu e fala Essa galera Olha aí Que isso, gente Mano, como foi Muito boa Muito boa E aí, galerinha fofinha Esse foi mais um videozinho do canal Espero que tenha Um tranquejo do Titi Cara, que Acabou Que boa régua, velho Deixa eu ver um outro aqui Ah, acabou Agora eu vou ver outro lá Gente, talvez foi mais um video Se foi curtinho Achei que tinha mais Mano, eu falei que não ia rir, cara Já uma vez Já aconteceu comigo, sabe Uma bike me atropelou Ela veio na contramão Eu tava indo com a minha mãe Daí tava andando com a minha mãe Mano, era vergonha, gente Que eu passei Mano Era feita uma outilete Tava lutada Mano, tava uma fila pra entrar O carro vinha daqui O carro vinha aqui da direita Aí eu fui travessinha Mano, a bike veio com tudo Da esquerda Mano, eu fui ruim Nossa, eu caí Fiquei assim Achou que eu levantei Minha mãe, mano Minha mãe correu Correndo a minha cara Ficou assim, né Aí tinha na frente Assim, eu caí bem assim Aí na frente da calçada Assim, minha mãe Correu, ficou lá Quietinha lá Fingia que nem me conheceu Eu caí Aí eu abri o olho Assim, o cara Desceu Moça Você tá bem Era mais não Você tá bem Não sei o que Liga pra ambulância Ai, eu fiquei quieta Assim, ó Ai, esperei Liga pra ambulância Aí quando eu ligou Eu levantei Mano, fui igual um foguete Com a minha mãe Que puta Porque minha mãe me deixou sozinha, né Aí eu falei Mano, eu ri aqui Falei, perdão Meu Deus, vou tentar não rir Mas não aguentei, cara Não aguentei Não aguentei Mas passei por isso, mano Canta falar de bike Pois é Então é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim Acho que aquele ali Que a pessoa tava deitada assim Aí, inclusive Do jeito que eu falei, né A pessoa tava deitada assim Quando viu A pequena Você tem que sair Coitada Não deu tempo Acho que foi o pior Que eu achei Acho que foi o mais engraçado Mano, esse aí Eu não tenho quem não É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva Tamo junto Mais sugestões aqui nos comentários E eu vou trazer Cantadas em padanha Logo, logo, hein Tchau